Tostando um fio aqui O que a gente vai juntando A gente vai na rua e vai catando Vai fazendo aquele rebosteiro no lixo assim Vai fazendo rebosteiro no lixo E vai pegando e vai juntando Aí que faz muito tempo Você queima ele Sapeca ele O certo é você só dar uma esquentadinha Puxar ele assim E sai com tripe e tudo Tira com tripe e tudo E aí o que acontece Mas eu não vou fazer isso Eu vou sapecar e vou deixar queimar aí O preço é mais barato Ah meu velho O preço é bem mais barato Do que você está Do que um ou outro Aqui tem outra cama de motoramento Aqui gravando também Tudo gravando Tudo gravando